Ayrton Senna foi o mais veloz no primeiro treino para o grande prêmio da Espanha. Ele estabeleceu um novo recorde extraoficial para a pista de Jerez e pode confirmar amanhã a 50ª pole position de sua carreira. Senna marcou o melhor tempo depois do violento acidente de Martin Donnelly, que levou o piloto irlandês ao hospital, com graves ferimentos, mas sem risco de vida. A situação de Senna é confortável, porque o segundo tempo é do seu companheiro Berger e o terceiro do surpreendente Alessi. Os Ferrari foram mal. Prost terminou em quarto e Mansell em sétimo. O correspondente Wagner Gonzalez explica a batida de Donnelly na curva mais veloz de Jerez e pediu a opinião de Senna e Gujalmin sobre este acidente. De repente, os motores pararam de fazer barulho. As bocas não emitiam palavras e um nó encheu muitas gargantas. A imagem de Martin Donnelly inerte no quente asfalto de Jerez pela fronteira fez todo mundo pensar o pior. Afinal, a parte dianteira do seu Lotus Lamborghini ficou completamente destroçada e nem mesmo o cinto de segurança, que o agarra em seis pontos ao chassi, conseguiu mantê-lo preso ao cockpit. Pior, ele só foi parar cerca de 30 metros adiante daquilo que sobrou do seu carro e que momentos antes era um Fórmula 1, completando a curva Enzo Ferrari a mais de 250 km por hora. Donnelly foi levado para o hospital de Rocio, em Sevilha, onde foram constatadas fraturas na perna esquerda, na clavícula direita e traumatismo craniano. Martin Donnelly, no entanto, ficou sempre consciente e mantém intactos os seus sinais vitais e motores. O que aconteceu hoje foi triste de acontecer do Donnelly, mas aparentemente ele está bem e disso tudo vamos tentar tirar a possibilidade de melhorar a segurança para todos nós, mas eu acho que nem todos os carros de Fórmula 1 são seguros. Aliás, são poucos os carros que são seguros. É necessário um regulamento mais rígido com relação ao teste, o crash test que existe. Eu nunca achei que o circuito de Jerez é um circuito seguro. Em várias partes ele tem bastante área de escase, o piloto de Fórmula 1 sabe o risco que está passando o tempo inteiro. Não é um acidente que vai mudar a sua maneira de pensar.